Tem um bairro aqui em Campinas, o bairro Vila Rica, que é bem conhecido ali como ponto de venda de drogas. Apesar de a grande maioria absoluta da população ser cidadão de bem, o tráfico acaba por meio que dominar o bairro ali e coibir ali os moradores. Então vamos lá fazer a repressão, ver se a gente consegue efetuar a prisão de algum desses indivíduos. As equipes se deslocam para a região onde o tráfico costuma atuar. Os policiais percebem uma movimentação estranha e vão averiguar. O suspeito foge correndo quando percebe a chegada da viatura. O suspeito foge. Deita no chão, vai! Põe a mão na cabeça! Põe a mão na cabeça, sai! Põe a mão na cabeça! Tranquilo, tranquilidade. Põe as duas mãos na cabeça. Põe a barriga no chão. Beleza, põe as duas mãos na cabeça. Põe a mão na cabeça! Conseguimos alcançar ele, ele correu, jogou a droga aqui, uma parte da droga, debaixo do carro e foi abordado. Logo a frente foi localizada mais droga e dinheiro com ele. Vamos agora ver, fazer as buscas próximas onde ele estava ali para ver se a gente localiza o resto das drogas. Chefe, tem mais aqui! Não sei, está lendo não! Está no pio aí, tizão! Está no pio! Beleza, beleza! Pode olhar, pelo amor de Deus! Tranquilo! Olha só, mais droga! Mais droga! O mesmo tipo da droga que ele arremessou no chão aí. Cocaína! Cocaína! Você vê que a forma até de embalar é propícia desse bairro aqui. Eles têm esse tipo de embalagem que é diferenciado. de embalagem. Correu da polícia aí, tudo gravado? Estava no tráfico aí, né? Estava na campanha. Por que você correu da polícia? Estou assustando. Assustou com a polícia? Eu avisei e correi longe. Se tiver que ir para ele, nem sair andando. Você viu aí? Estava com uma droga aqui? Estava com uma droga aqui. Estava com uma droga aqui. Estava com uma droga aqui. Desculpa. Estava com uma droga. É seu parente? Segura seus B.O., viu? Segura seus B.O., viu, bacana? Falou que mora aqui. Não mora aqui não, né, chefe? Nunca. Tenho 30 anos que eu moro aqui, nunca. Beleza, boa noite. O que você falou que eu morava aqui então? Que eu pegaram a polícia aí? Você mora onde? Pô, filhão, é o seguinte, na moral. Quer conhecer a Força Tática, mano? Não, senhor. Então troca ideia certo, p****. Você mora onde? Moro aqui no C****. Qual o endereço da sua rua? Por qual motivo, mano? Eu? Fui preso por o que? Você foi preso por quê? Que artigo? O 57 forjado. 57? Ah, forjado e 57. A vítima te reconheceu no roubo lá e você não era você. Reconheceu. Beleza, vira pra parede aí. Põe a mão na cabeça. Põe as duas mãos na cabeça. Põe as duas mãos na cabeça. Põe as duas mãos na cabeça. Põe mentira não. Mete o grampo nele aí. Tá mentindo esse senhor. Você falou que eu morava aqui na casa. Aí o morador acabou negando aí. É? Beleza. É, tá bom. Tá filmado você jogando a droga ali, viu, bacana? E você correndo. Mentiroso, né? Só que ele deu azar que o morador acabou de chegar aí e desmentiu ele. Então já é... Costumaz no crime aí. Já tem outros artigos já. Então... Você não foi preso já? Então é isso mesmo, é isso mesmo. Estica a perna aí. Ninguém tá falando com você. Com a força tática aí não tem vez, né? Tem vez. Tá no crime, vai rodar. Para, 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 para! Para, maluco! Para! Vai! Deita no chão! Deita no chão! Deita no chão! Deita! Provavelmente é início de noite. Estava começando agora a vender a droga. Provavelmente. Esse horário aqui ó, 19. A gente vai ainda fazer aí buscas aí no local para onde a gente localiza. Com certeza deve ter acabado de iniciar o... Eles chamam de turno aí, né? Também, né? Então vamos fazer buscas aqui nas imediações para ver se a gente localiza o resto das drogas aí. Começa uma varredura nas imediações da abordagem. Olha lá, vamos ver. Olha lá, Lordel. Tá aí, ó. Aí, a chama. Mais drogas, hein? Mais drogas. Grande quantidade aí, ó. Grande quantidade de drogas, ó. Vamos contabilizar posteriormente aí, mas... Provavelmente ele acabou de receber a carga há poucos minutos aí. Começo da noite, né, Sargento? Começo da noite. Final de semana agitado aí. Pode ver que deve ter mais de 400, 500 unidades aqui. Então, tem bastante droga aí. Aparentemente, tudo cocaína mesmo. Quanto mais procura, mais acha. Vem pro favor, hein? Exatamente. Vamos continuar as buscas aí para ver se a gente acha mais alguma coisa. Nesse final de semana, a população vai ter paz. Os traficantes aí levaram o prejuízo. Vão ficar no prejuízo. A gente vai dormir na cadeia. Agora, ele vai ser apresentado na segunda seccional. Foi dado voz de prisão pelo crime de tráfico de drogas. E, com certeza, lá vai ser ratificado e vai permanecer à disposição da Justiça. Mais uma vez, a Força Tática aí da Polícia Militar, do 47º Batalhão, fazendo trabalho aí, auxiliando a população. E aí E aí